A CIDADE NO BRASIL Já não vive o monte Quem nos viu nascer E não fiques tão triste Pelo que a vida te tornou O tempo em que nos viste Também por nós passou Os pássaros que cantavam Já mudaram a voz As seconhas que voaram Já não voam sobre nós Fechou o café do bairro Mas voltará a abrir Verá sempre alguém Para nos ver partir As ruas ficaram mudas Só o vento não parou Já não se joga a bola Mas nem tudo mudou As ruas ficaram mudas Só o vento não parou Já não se joga a bola Mas nem tudo mudou Já não se joga a bola Mas nem tudo mudou Já não se joga a bola Mas nem tudo mudou Mas nem tudo mudou Já não se joga a bola